Mamãe querida, mamãe querida, mamãe querida Meu coração por te bate como um caroço de abacate Meu coração por te bate como um dente de alicate Esse cara é muito engraçado Me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Fala galera, beleza? Gente, eu sou o Marcelo Mix e estou aqui mais uma vez nesse dia maravilhoso Dia 8 de maio, dia das mães, dia mais esperado por todos Dia dessa mãe maravilhosa, dessa mãe cheirosa, bonita, charmosa, batalhadora Que faz tudo pra nos criar Essa mãe que nos dá os ensinamentos do mundo Dia das mães, que coisa legal É, eu fico tão feliz no dia da mãe, galera Me deu até vontade de tomar um pouquinho de água No meu copo bacana Ó, vocês gostaram do meu copinho, hein? Fala galera, beleza? Marcelo Mix, qualquer tipo de copo que você quiser fazer Fale com a Copos Mix Vou deixar o número de contato na descrição do vídeo, tá? E olha só, pra você ficar por dentro de todos os vídeos bacana Me adicione no Facebook, no Instagram, no Snap, tá galera? Se você identificar a sua mãe e um desses vídeos que eu vou fazer aqui Você, por favor, compartilha esse vídeo Marca a sua mãe se ela tiver Facebook Não deixe de se inscrever no meu canal Você não vai perder nenhum vídeo nunca mais Pra você que tava esperando esse vídeozinho bacana Maravilhoso, legal, bonito Ai Marcelo, faz um vídeo do dia das mães Marcelo, por favor Eu quero tanto que você faça um vídeo do dia das mães pra mim Marcelo Tá bom, gente? Eu vou fazer um vídeo pra você, cara Que eu gosto tanto de você E para todas as mães do Brasil Eu desejo a vocês Toda a felicidade do mundo Que Deus continue abençoando vocês E continue iluminando cada vez mais o dia de vocês, tá? Um beijo a todas as mães E vamos ao vídeo! Agora você vai ver Que a sua mãe faz as mesmas coisas que a minha faz também Veja tudo que a minha mãe faz E você vai ver como a sua mãe é parecida com a minha Assiste aí Bora, menino Passa já pra dentro A senhora vai me bater Bora Passa já pra dentro Tô te mandando Bora, passa pra dentro Então eu digo primeiro A senhora vai me bater Passa 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 Pra dentro Tomar pro banho, moleque Eu sei que ela faz isso Eu tenho certeza E a tua mãe Faz isso daqui também, ó Esse menino até mora dessa dormindo, rapaz Tão o tanto de louça suja aqui Que ficou Esse menino deixou aí Pelo amor de Deus Marcelo Bora acordar Vê lavar essa louça aqui Que tu deixou essa louça toda suja aqui Até noite Deixei tudo limpo isso daqui E acordar essa bagunça toda aqui na casa Pelo amor de Deus Toda vez essa luta aqui em casa Parece que eu lasse só pra servir de empregada pra esse pessoal É, igual eu não acredito É, mãe Pare de fazer barulho aí Pelo amor de Deus Eu tô dormindo É, igual Seis horas da manhã Ah, é assim É assim que esse menino me trata aqui em casa Só é assim que esse menino me trata aqui em casa Como se eu fosse alguma parecida deles Alguma empregada deles Qualquer hora eu vou sair daqui de casa Eu vou abandonar vocês tudo daqui em casa Para acordar você Esse menino Pelo amor de Deus Bora, ainda tá dormindo ainda Não acredito Já tá dormindo Bora acordar Bora acordar De liga esse ventilador Até uma hora dessa Que tu é sócio da rede de céu Bora levantar Bora, bora, bora Pelo amor de Deus Bora levantar Bora, bora, bora Tá na hora É, tua mãe Pelo amor de Deus De liga essa luz Ah é, tu não quer? Não quer acordar não Não quer acordar não Isso aqui que a mamãe fazia comigo Bora Menino Se eu vou sair aqui rapidinho Se eu chegar aqui moleque E tu não tiver tomado banho Aqui acordado Já tomar teu café Tu vai pegar do que é teu Pega a mamãe Faz a gente Caramba Égua Mãe Cadê meu desadorante Mãe Égua Caramba Deixei aqui dentro da gaveta Cadê meu desadorante Aqui Toda vez Eu deixo aqui A senhora vem e mexe Nas minhas coisas Toda vez Égua menino Mas tu não sabe procurar nada Pelo amor de Deus Tu é doido Olha aqui Olha aqui Tu não sabe procurar nada Tu não sabe procurar nada Esse negócio aqui Eu te dou ali com isso aqui Na tua cara menino Toma isso aqui logo Mas não tava aqui mãe Eu lhe juro pra senhora Eu procurei um bocado de vez aqui mãe Olha Eu vou na feira Comprar comida Quando eu chegar aqui em casa Eu quero essa louça Toda lavada Se tu não lavada toda essa louça Tu vai ver só o que vai te acontecer Tá mãe Tá bom Tá bom Já vou fazer tudo isso aí Eu vou limpar tudo o dia a cara Pra senhora Quando a senhora chegar Vai tá tudo limpinho Tá Lá fazer suas coisas É Não tem joalho mamãe Tá bom Se fosse a tua mãe Ela ia limpar essa casa todinha Ela ia arrumar essa casa todinha E uma hora no máximo E olha só o que toda mãe faz também Assiste aí E daqui a pouquinho Eu quero que tu lave tudo Nesse banheiro aqui Tá Tu já é bem grandinho Pra te saber lavar o banheiro Bora Pode vir lavar esse banheiro Minha mãe A senhora deixa eu brincar com meus amigos Rapidinho Não demoro Tá A senhora deixa Mas meu filho Você ainda é muito criança Pra andar na rua Até uma hora dessa Meu filho Fica em casa Mas se decide né minha mãe Ou é criança Ou é muito grande Ou é muito grande Ou é criança É moleque Eu sei o que ela faz Eu sei o que ela faz Pior ainda É quando ela faz isso daqui A senhora deixa eu brincar Com meus amigos ali Rapidinho na pracinha Por favor mãe Por favor Deixa eu só ir rapidinho Não vou demorar Eu lhe juro Pede pro teu pai Pelo amor de Deus Pede pro teu pai Se teu pai deixar Tudo bem Pai Eu queria lá brincar Com meus amigos Lá na pracinha A mamãe disse Que ia pra me pedir Pro senhor O senhor deixa Meu filho Peça pra sua mãe Tô ocupado lendo aqui Tá resolvendo os problemas Mas eu acabei de pedir Pra ela pai Eu acabei de pedir Pra ela gorinha Ela disse que ia pra me Falar com o senhor Essa é tua mãe Então tu vai ver O que ela faz também Olha aqui ó João Onde tu tá João Tem uma hora dessa Com quem tu tá aí Hein Alô Oi mãe Mãe Ah tô aqui na casa Do meu amigo mãe Tô com a Patrícia A Gisele Joaquina E a Francisca mãe Não acredito Tu já tá com essas piriguete Aí né Veja com quem você anda Pelo amor de Deus Essas pessoas vão te levar A arrumar o caminho Menino Tira essa toalha aqui Dessa cama Rapaz Deixando essa toalha molhada aqui Pedrinho Vem arrumar essa cama aqui Embora Quero essa cama toda limpa Aqui toda arrumadinha Toda bonitinha Gua caramba Não acredito Pra que tu tem que arrumar Essa cama aqui mãe Esse dia de noite Quando eu for domingo Eu vou bagunçar Tudo de novo Da mesma maneira Que tu vai limpar a bunda Sabendo que tu vai cagar de novo Pode arrumar isso daí Mãe A senhora Deixa eu ir pro cinema Com meus amigos Mãe Tu não vai pra canto nenhum Mas mãe Vai o João O Pedro O Tiago O Anderson O Felipe Vai todo mundo mãe Mas tu não é todo mundo Tu não vai pra canto nenhum Vai ficar em casa Até a mãe do Pedrinho deixou Menino Mas eu não sou a mãe do Pedrinho Eu sou a tua mãe E tu não vai pra canto nenhum A tua mãe é a mesma coisa da minha Meu compadre Eu sei disso Eu sei que a tua mãe faz isso também Garoto O que é isso aí filho O que é essa foto aí É do João é O que é isso aí O WhatsApp é Isso aqui é o Facebook Isso aqui é o Facebook Olha filho Eu quero o Facebook também Eu quero Olha O Alberto né Olha casou Olha casou Tá casado menina Aí curte a foto né Faz todas as coisas Mas fica conversando Que nem o WhatsApp também né Não Não mãe Aquele é o WhatsApp O WhatsApp Aquele é só pra conversar Olha É Ainda é no Facebook né filho Mãe Dá pra curtir Dá pra botar foto Dá pra fazer tudo isso Mas isso daqui é Instagram 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 Filho Eu quero Instagram Mas dá pra curtir Dá pra curtir Tudinho Bota foto Dá pra curtir Ah então é Facebook É claro que é Facebook E aí galera Eu sei que você achou sua mãe Nesses vídeos né Não esqueça de deixar um gostei Aqui no YouTube Se inscreva no meu canal Até o próximo vídeo E câmbio de ligo E aí E aí E aí Obrigado.